Legal, gente! Já estamos de volta, aliás, para o último bloco do programa. Esse programa passa muito rápido. Deixa eu ver como é que está a Gabi. Deixa eu ver como é que está a Gabi lá no nosso camarim. Está lá? Oi, Gabi! Oi! Onde é que você está aí, Gabi? Está maquiando o quê? O olho? É, estou no olho já. Mas você já fez a pele? Não, vou fazer o olho primeiro, depois eu faço a pele. É verdade, primeiro é o olho, né? Por que não? Primeiro é o olho. Às vezes eu faço primeiro a pele, depois o olho. É que aqui eu vou passar o preto, né? Então, para não correr o risco de manchar alguma coisa assim, aí eu faço o olho primeiro. Muito legal. Escuta, você estava comentando conosco aqui no último bloco que você ia fazer uma maquiagem dourada, com brilho. Isso. Em clima de passagem de ano, de réveillon. Isso mesmo. Essa maquiagem que você está fazendo, eu posso usar em uma outra festa que não seja de réveillon? Ah, pode sim. Pode ser uma festa de casamento, formatura, qualquer tipo de... Até uma baladinha, você pode ir com essa maquiagem. Durante o dia eu posso estar usando uma maquiagem dessa, brilho, forte e tal, dourada, como você vai fazer na Ana Paula? Ah, então, aí vai dar personalidade de cada um, né? Se você gosta de bastante brilho, usar no dia a dia, isso vai dar sua personalidade e eu acho que fica bonito também, né? É, mesmo porque é uma coisa de personalidade de estilo mesmo, né? Aham. E mesmo porque, até pouco tempo, a gente não poderia usar um vestido com brilho durante o dia, agora a gente pode. É verdade, é verdade. Tá certo, ó, tá terminando aí, você me chama. Beleza. Tá? Tá ficando bacana, olha lá. Gosto disso, gente, adoro. Você também, né, Gavi? Ah, eu adoro também. Você adora. Você faz isso como profissão mesmo no seu dia a dia? Ah, eu faço, assim, nos fins de semana, às vezes. Legal, cabelo, maquiagem, tá sempre deixando as pessoas mais bonitas e com a autoestima lá em cima, né? Isso mesmo. Tá certo, bom trabalho aí, já te chamo, hein? Ok. Tá lá no olho, gente, falta pele todinha ainda, daqui a pouco o programa termina, hein, Gavi? Acelera. Gente, tem a tal, assim, aqui, de umas brincadeiras, muito que eu não gosto, aliás, que é ficar gravando tudo que a gente fala aqui. Eu já falei pra ele que tem que parar com esse negócio. Ano que vem vocês estão proibidos, pessoal ali que corta, que grava alguma coisa, vocês estão proibidos de pegar eu errando. Ah, mas eu acho que nem vai aparecer erro meu aí, porque eu raramente eu erro. E os erros que eu erro... Gente, pois é. Tem um tal dos erros de gravação agora. Que fizeram um especial aí do ano todo. Aí eu acho que precisaria, assim, uma semana de programa famoso. Teve uma... O ano passado a gente mostrava muito erro de gravação, tipo assim, todo mês. E uma pessoa uma vez me falou que era o momento preferido dela do programa, era o momento dos erros de gravação. Eu acho que a gente vai se divertir agora, porque a produção do programa preparou os erros de gravação da equipe do programa. Eu não entro nessa, tá, gente? Vamos ver. Não, eu esqueci. Onde é que eu tava? Eu pensei que eu ia voltar. Do intervalo? Não, da matéria. Da matéria de quê? Da onde que a gente tá voltando mesmo? As pessoas estão cansadas dessas coisinhas previsíveis. Vamos dar uma incrementada, pessoal. Vamos esquecer o passado. Da matéria de quê? E vai dizer que tá ruim. Eu já tinha falado essa parte, Danilo? Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica. Escalada, né? Tá, desculpa, vai. Quanta casa ba... Quanta... Ai, errei. Do intervalo? Olha, eu não sei direito. Deixa eu explicar. Não, da matéria. Não, já foi. Você falou que eu tenho aqui. Falei... Chamei a matéria. Ah, então tá voltando deles agora. Não, já falei. Eu desejo o bem dela, mas é que tem certas vezes... Gatinho bravo. Até com medo disso. Não vai passar os erros, Dan? Não passa os erros, gente. E qual o programa que vai passar os erros? Tá, desculpa, vai. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês uma maqui... Não. Vai de novo. Hoje eu vim mostrar pra falar. Vou passar aqui pra vocês virem. Nossa. Olá, gente. Estou aqui com a Esdlanha. Nossa, não importa. Eu vou tirar uma... Olá, tudo bem? Dicas de hoje vai ser... Não, não, não. Dicas de hoje. Dicas de beleza dessa sexta-feira. Eu vou começar com uma hidratação pra cuidar da seda. Aí enxágua bem com o pão do Dan. Sei não, hein? Pera. É complicado, hein? É complicado. Esse cabelo, ele tem jeito de deixar... Esse cabelo. Você acha que ela serve pra mim? Ela te completa. Então passa do couro cabeludo pra baixo. Não. Não. Olá. Hoje eu vim falar pra vocês sobre cabelos loiros. Que mesmo bem cuidado, ele... Pera. Não. Corta. Muito roxo na frase. Tudo de novo, né? Vai. 3, 2, 1, vai. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre cabelos loiros. Que... Muito... Uuuuh. 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 Quando erra um, erra todos. Gente do céu. Vai. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês sobre cabelos loiros. Mesmo eles bem cuidados, né? Eles ficam amarelos. Ficam... Uuuuh. Pera. Tô nervosa. E passar no... O... Que parte o aparelho? O rosto, né? Mas é que tem certas vezes... Já falo sobre cabelos loiros. E eu acho que ele dá mais efeito roxado no cabelo. Ele deixa o cabelo... Não. Tem que ser ex-man, né? Tem que ser ex-man, né? Já estamos no ar? Sim. Você é convencido? Ai, ela tava muito rara. O que que eu tinha dito? Que coisa mais linda! Você se identificou com alguma dessas situações? É, é, é. Aqui? Aí. Você quer fazer de linda, não? Desse mesmo? Não. Eu tô dando trabalho pra mim mesma. Aff. Eu quero que ela seja feliz. Com a mesma blusa? Como assim? Vou lá trocar de blusa. É? Eu tô contigo. O quê? Uma decisão madura. Tipo... É rapidinho. Ah, eu tenho que... É só tirar aqui. É só a blusa. É só passar. Pô, tá? Não pode. Ah, senhor. Não, eu não sei. O que que eu vou falar agora? Olá, Marta. Todo final de ano é a mesma coisa. Os jovens se questionam, se perguntam que curso escolher. Pra isso, a publicidade... Ó. Vou mostrar como que o curso se prepara para esse evento. Olá. Pra isso... Corta. O que vai no cavalo. O que vai no cavalo. O que vai no cavalo. Esse é o que vai na cabeça do cavalo. Que burra. Dá zero pra ela. Duvido que você... Vamos lá, gente. Tá balendo o Rio Paraná aqui, ó. Da matéria de quê? O que que você tá fazendo, Bobão? Tá achando o grau? Já acabou. Não, já foi. Ai, pessoal. Foi mal. Bom. Vai fundo. Pois é. Equipe inteira despedida. Como é que pode fazer um negócio desse que é apresentadora número um do Brasil? Outro erro que vocês podem colocar para o ano que vem agora. Muito bom, gente. Adoro. Obrigada, viu? Pela diversão dos erros de gravação aí. Espero que vocês tenham gostado. São coisas que acontecem, né, gente? O pessoal que vai gravar, eu aqui. E eles pegam tudo. E tava o ano inteiro dizendo que ia guardar isso para os erros de gravação. Mas eu nunca imaginei. E disse que um programa que vem vai ter mais? Eu tô ferrada, gente. Acho que a direção da TV vai querer eu aqui no ano que vem. Tô ferradinha. Sacanagem o que vocês fizeram comigo. Vamos voltar lá para o camarim que eu acho que a Gabi tá terminando, então, a maquiagem, a transformação da Ana Paula. Gabi, tá terminando, Gabi? Foi. Terminei já. Só o batom. Pega lá. Deixa eu ver bem pertinho. Deixa eu ver se eu consigo ver mais perto isso aí. Só o batom. Vamos ver. Ai, 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 ai. Meu Deus. Que cabelo lindo, né, gente? Olha. Vamos fazer o seguinte, Gabi? Oi. Pega a Ana Paula e vem aqui para o estúdio, vai. Beleza. Já tá indo aí. Isso. Pega a Ana Paula e venha aqui para os estúdios rapidinho que eu tô te esperando aqui. Bom demais, hein? Que coisa boa. Gente, na quarta-feira, no último programa do ano, nós teremos, então, a revelação lá da sexta. Lembra? Da foto. Essa foto aí, ó. Essa foto que vocês compartilharam. Muita gente, gente, compartilhou. Graças a Deus, a nossa fanpage tá, assim, bombando, agradecendo a Fernanda Batistela, que tá lá movimentando a nossa fanpage, né, Fernandinha? Muito obrigada. Ela coloca foto de bom dia, ela coloca foto de boa noite, ela coloca frases legais, coloca, escolhe uma foto minha bem linda, tá, Fernanda? Porque senão, né, passa no Photoshop. Então, ela tá movimentando a nossa fanpage e quem compartilhou essa foto aí, está concorrendo uma cesta maravilhosa, que inclusive a cesta também está lá. É essa cesta aí, ó. Ó, pode mostrar. Isso. Essa cesta. No programa de quarta-feira, a gente vai saber, os compartilhamentos estão encerrados, certo? E a partir, e quarta-feira, a gente vai saber quem vai levar essa cesta de presente. Se for fora da cidade, a gente vai enviar pelo correio. Ou a Silvinha vai levar. Tô achando que a Silvinha vai levar, hein? Vamos lá. Chega aqui. Vem a Fernanda. Cadê a Gabi? Gabi? Vem junto, Gabi. Deixa a Gabi chegar aqui. Chega aqui, Gabi e Ana Paula. Só que agora eu precisava do microfone, né? Que agora você... Ah, ela tá com aquela pela dela. Tudo bem, Gabi? Tudo bem. Tudo bem? Ai, gente do céu. O que é esse cabelo aqui? Vamos ver esse cabelo. Vira um pouquinho pra gente ver. Ai, que lindo. Que moderno, né? Que estilo. Mas também pra ter um cabelo desse, tem que ter um rosto desse, né? Bonito. Vamos ver a maquiagem. Gabi, é glitter? É glitter. É glitter. Então, essa maquiagem que você fez na Ana Paula, pra qualquer tipo de festa de noite, baladinha, balada. Aqui eu não passei muito preto, pra quem gosta de usar mais durante o dia, né? Como você falou. Ai, tá bem sufaçadinho com marronzinho, um pouco de brilho, que dá pra sair tanto no dia, tanto na noite. Muito legal. Bacana. Ficou? Gostou? Gostou? Tá pronta, hein? Dá pra ela ficar assim até o rio? Tá pronta. Dá pra ela ficar aqui até depois da manhã com essa maquiagem? A gente tem o antes dela aí pra mostrar? Tem o antes? Tem o antes? Vamos ver como é que ela chegou lá no camarim pra ser maquiada e transformada pela Gabi. Cadê o antes dela? Aí o antes, sim. Agora, isso. Viu? Que linda. Tudo de bom, né? Viu como é que você tava antes? Meu Deus do céu. E agora? Gostou? Amei. Que bom. Vai se maquiar sempre com a Gabi? Sempre. E vocês se conheceram hoje? Se conhecemos hoje. Que bacana. Tenho certeza que ela vai te procurar muitas vezes pra fazer a maquiagem dela. Obrigada por ter vindo ao nosso programa, ter aceitado aí a nossa transformação. Seu cabelo é lindo. Maravilhoso, né? Queria ter uns 30 anos a menos pra ter esse cabelo. Lindo. Essa corzinha dele tá natural ou você tem um brilho? Não, eu pinto ele de preto. Você pinta ele de preto? Agora ele tá com preto de tinta? Não, tá natural. Tá lindo demais. Tá maravilhoso. Parabéns, tá? As duas. Você pelo seu trabalho e você pela sua beleza. Obrigada, viu? E a gente termina o programa de hoje, assim, com essas duas meninas lindas aqui. Amanhã eu volto, né? Às sete e meia da noite, mas na quarta-feira, programa especial de Réveillon, de final de ano, o último programa do ano. Muito obrigada. E não aparece mais esse ano. A Gabi não vem mais esse ano, Gabi. Verdade. Com o nosso tutorial de beleza. Obrigada, viu? De nada. Por 2014, então, você ter aparecido tantas vezes e colaborou com os penteados, com as maquiagens, de todo mundo aqui da TV também. Também foi um privilégio estar aqui com vocês, com a Silvinha, nossa diretora, né? Foi um privilégio. Privilégio pra mim. Ai, morri. Um beijo, minha amada. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Então, a gente se vê amanhã às sete e meia da noite, aqui na TV UP, a TV feita por vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Apoio Cultural, Mirius Garden, Sorvetes Guri e Doutora de Milson Rosa.